Marcos disse que um grande rei vai se levantar do norte Você sabe que ele vive em raio entre as fãs e as fãs Seatão Felistânia, Monk Zaya Manuel VII Adonha O homem é bom, sim, o homem é bom Ele não é o homem que você não deveria ter fé O homem é bom, já é tão bom Ele não é o pai que você não deveria ter fé Ele é tão bom, já é tão bom Muitas imploraram Na frente chegou,�em chegou B.J. B. B.O.K. O B.E.D.I.Boy D. Hey Spider-D Youcky dem a cry Don't touch me why Them must get a beat Me Spider-D Youcky dem a cry Don't touch me why Jam na ki dem no blight Dem fonicat E na seed Come a dungeon, in a sin Do wrong, in a sin Know them lose them wings Ja, you so good, you so great Yeah, the man you should have fed You so good, ja, you so great Ride upon the wings of the wind The man is so good, the man great In another man, you should have fed You so good, the man great Hoy, Mr. Lossy, I never let Take caution, you to know you do wins Take caution in everything you do Remember, Ja, he's watching you Remember, Ja, he's cares for you Remember, Ja, he sees you Ja, no, what did you tell them Ja, sit upon you strong In a mountain Strong like a lion Range like the thunder Range like the furnace Terrorist of the mud Terrorist of the mud Oh, 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 oh The man good, yes, the man great He never demand you should have no fear The man good, Ja, Ja is great DJ Toca, o DJ das pedras, das brincadas, dos sucessos que a galera curte You shoulda have said, the man good, yes the man great, never yet late You're never yet late, never yet late, never yet late You see, no fornication, no bagger don't run Kids strong, youth man, no turn to crime, she ain't your mind Remember, victories will cry, I hate to lose me Leave a name in everyone Esse é o DJ que bota concorrência pra dançar The man good, yes the man great